Em dia de comemoração, a Turquia foi palco de confrontos violentos. Esta segunda-feira, data da fundação da República Turca, milhares de pessoas desfilaram pelas ruas de Ankara, a capital. Indiferentes à proibição da marcha decretada por razões de segurança, os manifestantes responderam à convocatória do maior partido da oposição, o Partido Republicano do Povo. Mas o desafio culminou com a intervenção das autoridades. Cerca de 5 mil polícias não hesitaram em usar canhões de água e gás lacrimogênio para dispersar os protestos encabeçados por Kemal Kilistarolo, líder do Partido Republicano do Povo. Os manifestantes acusam a formação rival, liderada pelo primeiro-ministro Tayyip Erdogan, o AKP, de origens islamitas, de eliminar os valores da República. Dizem também que o Partido da Justiça e Desenvolvimento está a minar a laicidade da Turquia, um legado de Mustafa Kemal Ataturk, fundador do Estado Turco Moderno. Nos últimos anos, as celebrações do Dia da República na Turquia converteram-se num símbolo de divisão. A República Turca foi fundada em 1923 sobre as ruínas do Império Otomano.